Cuida, cuida galerinha Mais uma vez aqui no autódromo aqui Dando uma retazinha aqui com minha máquina Entendeu? O manejo é esse Cuida, cuida Nós tá por cá, viu? E aí, Belo? Cadê tu, Belo? Hoje aqui no autódromo Cuida, faltou tu aqui hoje Hoje a brincadeira tava show Cuida, caboclo, cuida, caboclo Que eu tô por aqui, viz Tô pronto, viu, caboclo Cuida, caboclo Tô com ele aí Dando aquelas notinhas de leve Uma retazinha aqui Tô por aqui no autódromo Cuida, cuida Eu tô por aqui O mosquito tá aqui me incomodando Mas vamos que vamos Sérgio Ninja tá por ali também Sérgio Ninja veio à procura de Belo hoje Mas Belo não vem não Belo sabe que o coco é seco E a água é saloba Cuida, caboclo Cadê tu, caboclo? Faltou tu hoje aqui, caboclo Cuida, cuida Nós tá por aqui Dá uma parada aqui Sérgio Ninja aqui Sérgio Ninja aqui na guerra Com a equipe aqui, cuida Cuida, Eduardo Eduardo Aí é o cara Olha ele aí Ele aí tá armado Olha, Sérgio Esse aí é o homem Ele disse que vai pro sertão ele Eu vou continuar aqui Vamos pro sertão, vamos Vamos continuar aqui Vou dar minha retazinha aqui Pra eu ir embora Que tá na hora já Cuida A missão é pesada Que nós tá por cá